A CIDADE NO BRASIL Querem deixar-nos, já estou abrir e lixo nas histórias. Eu dou o que sou o Brasil Querem o som duradouro, que fique gravado nas histórias. Nós damos o Brasil Querem deixar-nos, já estou abrir e lixo nas histórias. Eu dou o que sou o Brasil Querem o som duradouro, que fique gravado nas histórias. Nós damos o Brasil Não, não, não sou vocês, sou eu que exige assim. Vocês também exigem, mas eu é que exijo mais de mim. Não precisa me lembrar de estar tatuado Para ninguém que vier, mas é para dar conta do recado. É assim e claro, os ativos Acendem-me e sinto falta com eu, meus álbuns Tenho que esvincer sozinho. Não sou família e não implica estar Depender, basta só saber do que contar Na linha da frente. Lutas e batalhas, eu recordo as vossas caras. Medos curiosos que arrepiam e deixam árvores. Os anos vão passar e o sentimento só aumenta. O meu sorriso, olho para o passado, Beijo em câmara lenta. Personagens principais na história da minha vida E nunca duvida que o coração vos dá guarida. Eu sei qual é teu modo para ajudar Até garantir, mas aconteça o que acontecer O que eu tenho que dizer? Já com chave dou a violícia Todas histórias grandes, Não sou um sôr Brasil Querei que o som duradou Que vem gravado a borra em anos, Mas já sou um sôr Brasil Já com chave dou a violícia Todas histórias grandes, Não sou um sôr Brasil Abrimos portas para mim, seja a bem promessa deste jogo Dago um recato, construído por um cavalo Tenho um plano baseado na música e no trabalho Motivação de vampiros, tenho dor Eu quero mesmo porque vocês faz amor Eu ganho a pau, sou fervida Pela rua, nossa solitão do mundo Vimos, vimos pelos corpos, nunca sozinhos Não se segura, brega fundo Unido e artilhados, preparados Vivemos a mesma realidade, trazemos histórias braços Chega uma prova, cumprimento a nossa fraterna, ordeando Juntei as festas, acabei um puzzle, assustei a posição Alimitados pelo ofício, exigência, cidade, cultura Alimitados pela vida, com a ambição, minha escritura Querem que chaco, já vou abrir o livro e faz história em manos Me adoro-nos ouro sobre a sul Querem que o som, o gordo, que fica a base, a bola em manos Nós damos ouro sobre a sul Querem que chaco, já vou abrir o livro e faz história em manos Me adoro-nos ouro sobre a sul Querem que o som, o gordo, que fica a base, a bola em manos Nós damos ouro sobre a sul O som, ouro sobre o som O som, o som, o som Nós damos ouro sobre a sul O som, o som, o som Não, o som, o som O som, o som, o som Obrigado.